Foi eleito o Rodrigo Pacheco, ele é de Porto Velho e é o novo presidente do Senado. E um dos seus principais cabos eleitorais foi o senador Marcos Rogério. E vamos ver aí a mensagem que eles deixam para todos nós. Vamos assistir. A primeira viagem para os estados, até por uma questão de identidade, gostaria que fosse Rondônia, que fosse Porto Velho. Você fez questão de mencionar isso no seu discurso de pós, Rodrigo. Hoje, não só Minas Gerais te aplaude, mas Rondônia também está orgulhosa de tê-lo na presidência do Senado. Que bom, meu grande abraço a todos os conterrâneos de Rondônia. Dizer que nós temos um grande compromisso com o Brasil, com o norte do país. Temos excelentes senadores que representam essa região, como é o senador Marcos Rogério. Aliás, o Marcos Rogério eu conheci na Câmara dos Deputados, fomos colegas na Câmara dos Deputados. E lá na CCJ, nós juntos lá, eu cheguei novato e observava o Marcos Rogério trabalhar para poder me inspirar nele. Então, ele foi sempre uma fonte de inspiração muito grande para mim, você sabe disso, Marcos. E criamos uma grande amizade e fiquei muito feliz. Quando ele é eleito senador por Rondônia e eu eleito senador por Minas Gerais, chegamos juntos aqui para poder trabalhar pelos nossos estados. E eu trabalho também por Rondônia porque não nega essa origem, tá bom? Um abraço grande, pessoal. Obrigado, gente. Olha, é amigo, é irmão, vai ajudar muito o estado de Rondônia e o Brasil. Obviamente que Minas Gerais é o estado do coração dele, representa Minas com muita grandeza. Mas Rondônia hoje se sente também representada na presidência do Senado. Um abraço, parabéns, presidente. Um abraço, um grande abraço a todos. Claro que o Rondônia acaba sendo contemplado, né? Com a vitória de um portovelhense. E olha, o senador Marcos Rogério, ele percorreu o Brasil inteiro em campanha do Rodrigo Pacheco. Ao Rodrigo Pacheco, para o Rodrigo Pacheco. Foi um trabalho de fôlego realizado pelo Marcos Rogério. Às vezes nós queríamos entrevistado, ele estava aqui, estava ali, estava lá. Mas ele disse, olha, estou aqui em campanha pelo Rodrigo Pacheco. E acabou, acabou o trabalho encontrando resultado. E um portovelhense é eleito presidente do Senado. Olha só que bacana.